Trago um fado no No meu canto, canto a noite, fazeria Quando o meu povo está adentrando No meu canto, moraria Tenho saudades de mim Do meu amor mais amado Eu canto bem e sem fim O mar e a terra Meu fado, meu fado Meu fado, meu fado Meu fado, meu fado Eu fado, meu fado Eu fado De ti só me falto eu Senhor da minha vida O sonho digo que é meu E dou por mim Já nascido Trago um fado no meu canto Na minha vida Mas guardado Vem por dentro do meu canto A procura Meu fado, meu fado Meu fado, meu fado Meu fado Meu fado Meu fado Vou me agarrar Vou me agarrar aos teus cabelos Para não cair desse galope Vou me agarrar aos teus cabelos Antes que o dia nos sufoque Vou me perder de madrugada Para me deitar no teu abraço Depois de toda a cavalgada Vou me agarrar aos teus cabelos Vou me deitar no teu cansaço Sem me importar Se nesse instante Sou dominado Se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que o mundo Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto para ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cabalga sem saber Que na beleza dessa hora O amor espera para nascer Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto para ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cabalga sem saber Que na beleza dessa hora O amor espera para nascer Muito boa noite E na grandeza do nosso adormecer